Temos combos com descontos de TV mais internet a partir de R$ 77,00. É o menor preço do mercado. São dois serviços de altíssima qualidade pelo preço de um. SIDS TV Internet, um presente para o sertão. Este programa é livre para todos os públicos. No ar, o programa Magno de Castro na TV. Eita, papai Mazine, o Magno de Castro chegou! Boa noite, meu povo! Alô, galera de Currais Novos! Alô, Acari! Aqui temos ele, o Wendel Gama, crime Wendel. Ele, 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 Mariano! Magno de Castro na TV! A partir de agora, aumenta o volume da sua TV. O Magno de Castro chegou e hoje vai ter musicalidade, certo? Daqui a pouquinho, Mazine. Vai ter o Ligou, Ganhou da Garcia Assis, tá bom? Eu vou dizer só assim, viu, Mariano? Liga, 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 liga. A primeira pessoa que ligar vai ganhar na hora o brinde. E hoje é uma cesta, né, junina. Uma cesta recheada de produtos junino, certo? Daqui a pouquinho. Tem a imagem, o vídeo da cantora. Aí tem. Eita, gente! Pela primeira vez na TV. Ela que veio de longe, hein? Só cantar no Magno de Castro na TV. Quem é ela, hein? Nossa! Gente! O programa de TV que dá oportunidade para os artistas do Rio Grande do Norte, para os artistas, né, dos estados vizinhos. Agora corta pra mim, Mazine. Quero conversar com ela. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, meu querido Magno de Castro. Boa noite, meu povo de casa! Como é que está o seu coração para cantar pela primeira vez na TV, hein? Nos conte. Ansiosa, viu? Ansiosa já para levar a minha arte para esse povo. Olha aí, gente. Você veio de qual cidade? Venho diretamente de Santa Luzia, na Paraíba. Santa Luzia, na Paraíba. Certo? Eu vou só aqui para o sucesso da Multibolos e já vou te apresentar dentro de instantes, tá bom? Certinho. Vamos de Multibolos! Gente, você procura sabores irresistíveis? Aquele bolo, né, que tem aquele preparo todo especial. São bolos feitos, dedicados com todo o amor. Por isso que é sucesso, é delícia. Um bolo mais delicioso do que o outro. Estou falando para você. Naquele cafezinho da manhã, lanchinho da tarde. Pós a janta, vai de Multibolos. Rua Capitão Morgalvão, 163, no centro de Currais Novos. Telefone na tela, liga, saiba mais, encomende, agende o seu bolo para a sua festa, seu aniversário, certo? Multibolos! A verdadeira fabricada de bolos de Currais Novos! É show, papai! Só assim, Mazilo! É show! Olha, tem as imagens aí do aniversário do Grupo Prestação de Serviços. Daqui a pouquinho, gente, tem uma matéria toda especial, certo? E fizemos do Grupo Prestação de Serviços, certo? O primeiro aniversário de sete anos de um grupo do WhatsApp, certo? Que é empresarial, diversos profissionais, certo? Divulgando as suas marcas, suas empresas. E foi o primeiro de muitos. Vai estar no calendário de Currais Novos, certo? Todo mês de junho, certo? E essa realização, né, agradecemos aí a toda a comissão organizadora, jantar, buffet, certo? Um momento, né, de união dos empresários microempreendedores, certo? Comerciantes, estiveram marcando presença e se deliciando com esse belíssimo jantar, certo? Daqui a pouquinho, eu trago na íntegra, certo? Primeiro aniversário de sete anos do Grupo Prestação de Serviços e teve sua realização no Aeroclube de Currais Novos. 849-98-970901 Manda seu oi, manda seu áudio, que daqui a pouquinho eu vou retransmitir, tá bom? Mas agora eu quero convidar ela, Lini Show. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, meu querido, de novo. Seja bem-vinda. Agora dá um close aqui nela, olha só a elegância dela, hein? Eita! Que dia esperado esse, hein? É, show, hein? Agora, agora, eu vou te convidar de novo, porque você é modelo, né? Você vai desfilar, tá bom? Claro, calma. Calma, meu povo. Com vocês, com vocês, com vocês, a modelo, Lini Show. Diretamente de Santa Luzia, Paraíba. Agora vem até a frente, Lini. Seja bem-vinda, minha querida, hoje, muitos comentários nas redes sociais, as pessoas querendo saber quem era a cantora. Magno, é Lodo Forró dos Três. Só vou falar na hora. Será que é Lodo Forró dos Três? Mais de 80 mensagens, só hoje. As pessoas querendo saber quem era a cantora que iria estar no programa Magno de Castro. E a Elô é uma grande cantora, né? Lá de Natal. Ela vai estar hoje aqui, né? No Forró Novos, é isso? Forró dos Três, né? Beijo, Elô. Já vou passar por lá. Olha aí, olha aí, tá bom? Então, é isso. Eu amei, amei o meu convite, né? Fiquei lisonjeada, meu povo. Ele me mandou um direct lá no Instagram, pra mim vir participar aqui do programa dele. Aproveitei que já tô com música nova, então vai ser tudo de bom. Maravilha, né? Maravilha. Que Deus abençoe muito a sua vida. Acompanhe o trabalho também. Os meninos também, né? Todo animadinho ali, todo. Amo! A galera aqui é diferenciada, né? Temos aqui o cameraman. O cameraman mais dançante do Brasil. Eu vi ele, todo animadinho. O Mariano, né? Tem o Wendell Gama. Tem o Thales Magno. Lá no suíte, tem o Robson Sobral e o Papai Masili. Beijo, menino. É uma equipe maravilhosa essa sua, viu? Cheguei aqui muito bem recebido, já me senti em casa. Você recebeu o cafezinho do Mariano? Sim. Olha aí, Mariano. Mariano é sempre receptivo com cafezinho, né, Mariano? Obrigada, Mariano. Nos contem quanto tempo já na estrada cantando? Então, eu já estou há 18 anos na estrada. 18 anos. 18 anos. Comecei a cantar com Santino Braz, o Estreio de Forró lá de Santa Luzia. Minha família, eu sou do Quilombo do Talhado, que é um município lá de Santa Luzia. A comunidade lá do município de Santa Luzia. E a minha família toda é de músicos, né? Maravilha. Meu irmão Lulu é o atual cantor do Estreio de Nordeste. Então tem Luiz Bento, tem Jeová da Acordeon. A família toda de músico, porém não tinha nenhuma cantora. Aí você chegou pra somar, né? Não tinha nenhuma cantora e eu gostava de cantar. Cantava na igreja e meu tio viu que eu era afinada e me chamou. Fiz o teste na banda dele lá, fiquei por 13 anos. E com a pandemia, né, tudo parou e eu montei meu projeto, Lenny Show. Lenny Show. E voltei e já estou há 3 anos e meio, quase 4 anos na estrada, com meu parceiro Daniel. Daniel Dino Aldo Machado, homem da rádio. O repertório. Você tem um estilo próprio, só autoral, ou você canta outros estilos? Ou você canta tudo, estilo baile? Nos conta. Então, eu canto um pouco de tudo, porém eu defendo a bandeira do forró, o forró tradicional, o forró pé de serra, o forró romântico. Mas eu passeio ali pelo piseiro, né? Tem a sofrênciazinho, um pagodezinho. A gente que canta à noite, Magno, tem que cantar de tudo um pouco, né? Então, o repertório é bem variado. Já me sigam aí no Instagram, arroba Lenny Show oficial, para vocês já estarem vendo meus trabalhos e já estar chamando aqui para o RN, né? Verdade. Vamos que vamos de música? Vamos, vamos. Cinco, quatro, três, dois, um... Lenny Show! Cuida, meu povo! Vamos, meu Deus, eu cheguei para vocês. Do que Lobo do Talhado, de Santa Luzia para o mundo! Se você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes eu te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Marcos de Castro Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer O porrazão gostoso, menino E Selene Show No programa mais estourado Magno de Castro na TV E vem mais uma A turma de casa Já vai bastando aí o sofá Pegando o maridão Quem tiver sozinho Dança sozinho E tá tudo certo Daniel Teclas Beijo e minha turma de Santa Luzia Adoro Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurs Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Eu quero é fazer amor Loucura É assim nós dois na cama Pesão Acende a chama Com o fogo desse amor Essa música é bom, menino E Selene Show Sinte a TV Assim ó Como é o Cameraman Dançando Te amo tanto Você é longe de mim Te espero tanto E você nem aí Eu sei que um dia Ah, você virá pra mim O nosso sonho de amor Realizar Te amo tanto Você é longe de mim Te espero tanto E você nem aí Eu sei que um dia Ah, você virá pra mim O nosso sonho de amor Realizar Você vai ver Você vai ver como é gostoso Amar Então verá um mundo De prazer Ao meu lado Ao meu lado é só você Nas delícias do prazer Te amo tanto Você é longe de mim Te espero tanto E você nem aí E você nem aí Eu sei que um dia Ah, você virá pra mim O nosso sonho de amor Realizar O nosso sonho de amor Realizar O nosso sonho de amor Realizar 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 O nosso sonho de amor Negócio de não saber dançar Menino Magno de Castro Você é longe de mim Te espero tanto E você nem aí Eu sei que um dia Ah, você virá pra mim E o nosso sonho de amor Realizar E o nosso sonho de amor Realizar E o nosso sonho de amor Realizar Realizar Eita Quem sabe faz ao vivo Maravilha Agora eu quero chamar sua assistente Com esse brinde da Garcia Assi Pode ser? Pode Você pega pela parte de baixo Da cesta Eita Eita Não tem pra ninguém Gente É a loja Que tem aquele desconto especial Para serralheiros Certo? Pra você que está Fazendo a sua obra Sua construção O local ideal É Garcia Assi Daqui a pouquinho Agora você pode entregar lá Pra sua assistente Né? Marilene Maravilhosa E vamos agora Para o sucesso Todo especial Da Garcia É O sucesso do Forrozão Beijo Meu Certo? E na volta A gente volta Com muito mais Magno de Caixa Na TV O forró Beijo Meu É sucesso absoluto Por onde passa Com repertório Completo Pra deixar o seu evento Inesquecível Você nunca me amou Você não deu valor Mas quer chorar Em nossa despedida Abra o coração E me diz O que está acontecendo Cantei aquele amor Que eu vou Que está morrendo Por isso Na escolha Da atração musical Para sua festa Contrate O forró Beijo Meu Estamos prontos Pra eternizar Seu evento De casamento Aniversários Formaturas Casas de shows Eventos privados Inaugurações De lojas Festas de prefeituras E estabelecimentos Comerciais Siga-nos No Instagram Arroba Forró Beijo Meu Underline RN Agenda de shows Falar com a Luísio Produções Contatos 849600 9462 849 9665 2951 849 8622 8933 Abra o coração E me diz O que está acontecendo Cadê aquele amor Que aos poucos Está morrendo Abra o coração O seu coração Maravilha Maravilha São muitas participações Viu Mariano Nossa Deixa eu ver aqui O que está com o músculo Boa noite Aqui é Epa Peraí Boa noite Aqui é Jusce Leide Do Radir Pereira Mande um Alô aqui Para meu filho Jusce E meu esposo Juscelio Deixa eu mostrar aqui Olha De hoje ao vivo Te amo tanto Lene Show Mostra ela Mariano Obrigado pelo carinho Da sua audiência 849 9897 0901 Alô Suetânia Quero ganhar Boa noite Para Francielio E Suetânia Vou mostrar aqui O casal Boa noite Suetânia Obrigado pelo carinho Da audiência 849 9897 0901 Chegando o áudio Eita E aí grande Magno de Castro Ligadinho aqui Na audiência Do melhor programa Da sexta-feira Parabéns Magno de Castro Está top o programa Parabéns Essa banda maravilhosa também Viu Show Ligadinho na audiência Do melhor programa Tamo junto Grande Zeus Menezes Não perde Uma sexta-feira Vou mostrar aqui O Zeus E o Zeus Estava num show Isso era um show Era Zeus Olha aí A multidão aí Valeu Zeus Menezes Dilmara Né Dilmara Telespectadora Estou assistindo você Magno de Castro Show Manda um alô aqui pra mim Deixa eu mostrar aqui Só tem uma foto da vovó e da mamãe Manda uma foto sua Certo? 849-9897-0901 Maria Alves Boa noite Mãe de Castro TV Estamos aqui O Idão de Vival Seu programa maravilhoso Viu Parabéns pra essa menina Canta Viu Canta e encanta Voz linda maravilhosa Amém Maria O nome dela Obrigada Maria Beijo Manda um abraço lá pra galera Lá de Santa Luzia Deixa eu mandar um alô todo especial Pra minha turma Minha família lá de Santa Luzia Família Todo mundo viu a turma aí de Santa Luzia Um cheiro no coração Obrigada pelo apoio Pelo carinho de sempre Meus parceiros Prefeitura Municipal de Santa Luzia E também Geane Show do estúdio JJ Cleidinha Que faz sobrancelha As meninas lá estão sempre me ajudando Colaborando Pra eu poder aparecer toda linda aqui pra vocês Tem um bocado de gente aí por trás disso tudo Viu Magno Olha isso E eu sou muito grata a Deus Por essas pessoas Pode falar Fica à vontade viu Sou muito grata a Deus por essas pessoas As suas parcerias Os patrocinadores Que Deus abençoe muito Muito, muito, muito vocês Minha amiga Marilene Que tá sempre comigo Fazendo minhas imagens Meu Teclas Paiinho que ficou ali fora E a turma toda de Santa Luzia Que tá ligada Minha terrinha Amo vocês Obrigada pelo carinho de sempre Quero vocês sempre comigo Boa noite Magno Aqui é a Daniele Estamos aqui ligadinha Assistindo um alô Para a minha filha Luana Beatriz À medida do possível Vou mostrando o rostinho Dos telespectadores O programa já começou daquele jeito Aquela explosão E a Lene até me parabenizou Pela nossa alegria Muito Gente, a energia deles aqui São incríveis Vocês não tem noção O tempo todo Os câmeras dançando O Magno também ali dançando Então isso é muito bom Para a gente Daniel fala a mesma coisa Meu Teclas Ele é o mais quieto do mundo Mas ele diz que tá bem O programa tá show Meu amigo Um alô aí Para o doutor eletricista Galego Júlio Obrigado pelo carinho da audiência São muitas participações Mostra aqui o astro Telespectador do Magno De Caixa TV 849-98-97-0901 Manda sua mensagem Manda seu áudio Daqui a pouquinho tem música Que você vai lançar Neste programa Neste programa E exclusivamente neste programa Olha aí gente Vamos agora para a matéria Do primeiro aniversário Do grupo Prestação de serviços Que teve sua realização Portanto No Aeroclube De Currais Novos Vamos lá Masile Uma noite que ficou Para a história Comerciantes da cidade De Currais Novos Participaram do primeiro Aniversário de sete anos Do grupo Prestação de serviços Realizado no Aeroclube O evento recebeu Empreendedores Empresários Representantes de lojas Que degustaram De um delicioso jantar Com música ao vivo Bifê E participação Da comissão organizadora O evento temático Trouxe para o público Diversos cases De sucessos empresariais É um grupo importante Desde 2017 Um grupo formado Por pessoas do comércio Prestadores de serviços E esse grupo tem a finalidade De integrar De fazer esse ecossistema Da nossa cidade De diversas funções Diversos tipos de comércio Diversas prestações de serviços E quando a gente tem a necessidade De um serviço De uma informação A gente pergunta Daquele grupo E prontamente tem alguém Para ajudar Então é um grupo importante Que está hoje Comemorando sete anos Mas que presta realmente Que tem uma prestação De serviço Ao comércio Da nossa cidade É uma satisfação A gente saber Que através de uma ideia Da gente É poder proporcionar Um momento maravilhoso Com os empresários Para os empresários De Corras Novas Através de uma ideia Da gente Mas assim Agradeço muito Muito a comissão Organizadora Que se não fosse Todo o pessoal envolvido Nesse evento Não poderia ter sido realizado É um momento maravilhoso Estar aqui presente Nessa noite maravilhosa Com pessoas Com empresários Da nossa cidade Pessoas de excelente nível É uma honra para mim Eu aceitei de primeira Não tive como recusar Muito bom estar aqui Nessa noite maravilhosa Fazendo muita música Boa para todos vocês É muito Mas é muito bom Estar aqui Num lugar Onde se reúne os prestadores Olha só Prestadores de serviço Estamos aqui Porque nós servimos A essa comunidade Com bons serviços Com bons produtos Isso é o que faz A diferença Numa cidade como essa E num país como esse Aqui está presente Quem de fato Move essa nação E para nós Que faz a Metalúrgica MA É um motivo De conquista Um motivo de conquista Porque na verdade Pouco chega a um patamar Desse de estar Num grupo De prestação de serviço E está fazendo parte De prestar Ajudar Fazer o diferencial Não é isso? Muito bom Ele ajuda muita pessoa A gente bota Nossa propaganda Lá do trabalho E tem só que agradecer O grupo Para a gestão de serviço E estou muito grato De estar fazendo Participação dele E uma noite descontraída Para bater aquele papo Para se conhecer Porque tem muita gente No grupo Que não conhece uns aos outros É a oportunidade Essa de estarmos aqui Todos juntos O grupo Prestação de serviços Pelo WhatsApp É uma das maiores Ferramentas empreendedoras Que soma Com diversas profissões Dicas Indicações De produtos E serviços O aniversário empresarial Para a parte Do calendário Da cidade De Currais Novos Muito bem Um evento super organizado Certo Com musicalidade Jantar E o melhor Né gente Há uma reunião Empresarial Com aquela conversa Entre amigos Certo E ficou marcante Ficou para a história Um evento Muito Muito Bem organizado Certo Então estão Todos de parabéns Toda a organização Né Organizadora Do primeiro aniversário Sete anos Do grupo Prestação de serviços Com empresários Certo Nossos Parabéns Tá bom Agora eu dou um close Aqui no brinde Né Nesta sexta junina Da Garcia Aço Tá bom A partir de agora Quem ligar Vai ganhar Na hora Certo Essa sexta Toda especial Da Garcia Aço Seu parceiro forte Liga 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 Alô Boa noite Alô Boa noite Magno Com quem eu falo Com Carla Carla Tudo bem Carla Você fala de qual Rua e bairro Tudo bem Eu falo da Do bairro Antônio Rafael Da rua Coronel José Bezerra Maravilha Você acabou de ganhar Essa sexta Certo Deliciosa Garcia Aço Seu parceiro forte O que é que tem Que tanto Lene Pede moleque Tem canjica Tem pipoca Tem milho Carla mulher Eu acho que eu vou Entragar essa casa Vamos fazer uma garrafa De café Eita Faz e me espera Que eu vou entregar Pra gente dividir Essa canjiquinha Viu Minha amiga Você pode vir buscar Aqui no finalzinho Do programa Nascidos TV Tá certo Pronto Tá ok Magro Obrigada Seu programa É bom demais Eu que agradeço Pela sua audiência Saúde Paz e felicidades Que Deus te abençoe Tchau Tchau Amém Pra nós todos Olha aí É rápido Muitas participações Agora sua assistente Vai aqui Alô Daniel O grande Daniel Daniel lá da rua João Dutra de Almeida Mostra aqui o Daniel Daniel Maria Maria Daniel Maria A galera lá Da João Dutra de Almeida No bairro JK Alô Erivan Safadinho do Forró Lá na 3 de Maio Obrigado pelo carinho Da audiência Olá Sou Francisco De Lisboa Portugal Já estou ligado Aqui no programa Tá show Mostre o Francisco Que está lá em Portugal Assistindo Magno De Castro Na TV Valeu Francisco 849-9897-0901 Alô Dona da Guia Jamaica Toda a turminha ligadinha Olha só Lênin É muita gente Meu povo É muita gente É a audiência impressionante É Valmi Eletricista do Radir Pereira Cadê o Radir? Mostrei eles Grande eletricista Valeu Agora vai ter lançamento de música Lançamento Um passo a frente aqui Né Lênin Como se chama o nome Dessa música Nos fale O nome da música É Chega de Drama Chega de Drama Chega de Drama Como foi pra compor ela? Ou você recebeu um presente Uma música? Um presente Recebi um presente Do meu querido Januário Nascimento Que é um grande compositor E músico lá de Santa Luzia Ficou por muitos anos Ele passou por diversas bandas De forró De nome aqui Inclusive aviões de forró Ele ficou lá por muitos anos E é um parceiraço Meu lá em Santa Luzia Já teve a minha primeira composição Pegou o Largar Foi quando eu me lancei No Projeto Solo É de composição dele E agora eu fui agraciada De novo com essa música Chega de Drama Que é um forrózinho gostoso Uma historiezinha assim É meio que uma pulada de cerca Que ela meio que se arrependeu E o cara também tá ali E nem deixa Fica em cima do muro E ela manda ele Chega de Drama Se quer vamos Se não deixa Vocês vão ver Que a música A letra é linda Quero muito agradecer a ti Janu Obrigada pelo carinho Os meninos do estúdio De Flavio Mix Porque isso foi uma parceria Muito grande Pra poder Eu chegar aqui Essa música tá pronta Tem uns parceiros maravilhosos E não me deixem não Fiquem sempre comigo A partir de agora Tem lançamento No Magno de Castro Na TV Mostra para que tu veio Cuida menino É um forrózinho bom Recusa minhas carências Desde as linhas do meu amor Me julgue a ser insensível, escondo toda a sua dor Também se mostra incapaz de perdoar o mau momento Prefere viver nessa angústia, sufocando o sentimento Para com despedir-se, já deu não suporto mais Perder tempo é tolice, esquece o que ficou pra trás Chega de drama, isso não cola comigo Tô aqui te esperando no quarto, deitada na cama Chega de drama, não faz mais sentido Passa por cima de tudo e diz que ainda tô toda arrepiada Câmera, chega de drama, isso não cola comigo Tô aqui te esperando no quarto, deitada na cama Chega de drama, não faz mais sentido Passa por cima de tudo e diz que ainda me ama Chega de drama, é o nome dela Já liguei pras rádios, já peçam Já segue aí o Instagram, arroba Lenny Shop oficial Para com despedir-se, já deu não suporto mais Perder tempo é tolice, esquece o que ficou pra trás Chega de drama, é o nome dela Chega de drama, isso não cola comigo Chega de drama, não faz mais sentido Passa por cima de tudo e diz que ainda me ama Chega de drama, menino Diz que me ama, gente Chega de drama Antes de mexer na originalidade do seu veículo Procure o verdadeiro martelinho de ouro Medic Remedio Medic Remedio Adriano Dantas Adriano Dantas Técnico com experiência internacional Internacional Que tal realizar o projeto do seu sonho Com a metalúrgica que é referência no mercado MA Metalúrgica faz a diferença Estamos preparados para a elaboração e realização do seu projeto Em todo o território do Rio Grande do Norte E estados vizinhos MA Metalúrgica Trabalho e compromisso Oficina Mecânica do Seu Zé Há mais de quatro décadas no mercado Temos profissionais qualificados para os serviços elétricos, mecânicos e ar-condicionado Rua Rubens Pereira 598 Parque Dourado Fone 849-9676-3132 Oficina Mecânica do Seu Zé Seu carro em boas mãos As massas São Sebastião Há nove anos Está presente no seu paladar São produtos deliciosos Direto de Jucurutu Adquira as nossas massas No mercado do Seridó Em Natal, capital potiguar Saiba mais pelo fone 849-9643-8619 Organização Kim e Fabiana Massa São Sebastião Jucurutu Uma delícia para toda a vida Olha, agora dá um close aqui, né? No artista do Acari, certo? Jonas de Souza, poeta Ele vai cantar daqui a pouquinho, né? Seja bem-vindo ao Magno de Castro na TV Boa noite, Magno de Castro Quero agradecer pelo convite que você me fez Para vir ao seu programa Que é bastante ouvido Na região E dizer que é um imenso prazer Estar aqui no seu programa Quero agradecer também A todos os telespectadores E dizer que é uma grande honra Tê-los aqui conosco Para mais uma vez Realizarmos essa belíssima apresentação Digo Ter outra vez com vocês Porque eu estive aqui recentemente No programa de Cezinha Só que vim como um poeta, né? De repente Cantando com Zé Omar Talisson Soares E hoje vim com um cordel E uma música, né? A gente tem que fazer tudo um pouco, né? Gargalheiras O milagre aconteceu, certo? O cordel Mais recente da sua autoria Mostra aqui, gente Dá pra você recitar Esse cordel A partir de agora Para o público Rapaz, ele é um pouco longo Então a gente vai dizer aqui Uns quatro, cinco versinhos, né? Pessoal Beleza Vamos lá Vamos lá Esperamos treze anos E o milagre aconteceu O gargalheira sangrou Nosso povo agradeceu E as águas do véu da noiva Sobre a parede desceu Nosso povo agradeceu Com bastante alegria Vem gente de todo canto Observar a sangria O gigante acordou Nesse tão sagrado dia Olha aí Os últimos versos Devemos agradecer Ao nosso pai verdadeiro Se falava em adutora Que ia chegar ligeiro A adutora de Deus Agora chegou primeiro O nosso pai verdadeiro Fez a história mudar O açude estava seco Que eu pude observar Em quarenta e cinco dias Fez o açude sangrar Agora vou terminar Essa minha caminhada Quem pensa Que o dinheiro Resolve qualquer parada Se Deus não tiver na frente Dinheiro não vale nada Não é isso meu poeta? Nossa Poeta Só um minutinho Gargareiras O milagre aconteceu Do poeta Jonas de Souza Quem é ela? Aqui é minha filha Jaqueline Fala aqui Jaqueline Boa noite Seja bem vinda Boa noite Cara Que maravilha Nessa expressão Você Cultural Há quanto tempo Já que você Já declama As poesias Tem ideia? Rapaz Mas eu atuo Na área da cultura Já há vários tempos Porque assim Eu sou filho de poeta Meu pai é repentista José de Souza Ele mora Reside atualmente Na cidade Nova Floresta Na Paraíba Ele é poeta Profissional É violeiro Repentista Que faz na hora Que nem eu estive aqui Recentemente No programa de Cezinha A gente fez na hora Aqui Eu Zé Omar Talisson Soares Lá de Santana do Matos Puro talento E aqui não É escrito Aqui é uma poesia escrita Bem E para as pessoas Que querem Comprar esse cordel Onde é que está A venda dele? Bem Eu estou disponibilizando Dele Eu trabalho aqui Com vendas Nas portas Aqui em Corra de Novos Sou bastante conhecido Na cidade Eu disponho Do produto Em minhas mãos Cinco reais Quem interessar E as pessoas Quiserem comprar Sempre estou trabalhando Aqui em Corra de Novos Você me falou Em off Que você Mandou imprimir Diversos E já vendeu todos Esses aqui Já são Novos Dessa semana Foram feitos ontem Exclusivamente Para o seu programa Mostra aí Wendel Para você que deseja É apreciador Da leitura Cinco reais Se quiser ajudar a cultura O poeta de Acari Cinco reais apenas Esse é o meu Segundo cordel Já fiz um livro Sobre Acari Vamos ver um versinho Sobre Acari Bem rapidinho Sim Chama-se Acari Cidade Modelo Diz assim Acari Linda Cidade Cheia de simplicidade A sua comunidade Se sente muito feliz Além de limpa e perfeita Todo mundo lhe aceita E por isso foi eleita A mais limpa do país Esse aí eu fiz em 2010 Esse livro Vendi bastante Os aplausos Hein Sobral Para ele Meu amigo Que prazer Receber um artista Acari Para mostrar O seu talento Mas agora vamos de música E na oportunidade Eu quero te agradecer Por você ter vindo E ter mostrado Um pouquinho Do seu trabalho Na cultura Tá certo? Seja sempre bem-vindo E volte mais vezes Tá certo? Sempre que você precisar Me chamar A tua disposição Essa canção Que está chegando É de quem? Rapaz É de um fenômeno Vocês sabem Os nonatos Os nonatos Várias bandas Regravaram as músicas deles Aí essa música Tem como trito Como a gente Esteve recentemente No dia dos namorados Encontrei você Quer dizer Você tem uma companheira Uma esposa Zela e dela Cuide dela Então essa música Fala tudo Encontrei em você Tudo que tem de bonito Para você dizer A sua esposa Sua namorada Tem nessa música A sua esposa Mandou já uma mensagem Manda um abraço Para ela Quero mandar um abraço Para minha esposa Josineito Que está em Acari Assistindo o programa Minha mãe E todos os meus familiares Que estão na escuta Do programa Então chegou o momento Vamos de música Jonas de Souza Os Denatos Os Denatos Encontrei em você O que todo homem quer O meu anjo da guarda Enfeição de mulher Um veludo na pele Uma boca de flor Um amor de novela Sem novela de amor Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Rota para os meus passos Um algema sem chaves Um algema sem chaves Que me prende a seus braços Uma deusa que canta Uma estrela que foca Maniquim de viola Que apaixona quem toca Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Paraíso e maçã O batismo do amor Para a minha alma pagã Em teus olhos meu sol Em teu colo um abrigo Uma santa que peca Mas só peca comigo Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Vem conferir as novidades Vem conferir as novidades da Gacia Aço Vem, vem comigo Cimento na sal Aqui na Gacia Aço tem Vem Golunas com ferro 3 oitavo e 516 pronta Tem, viu Coluna boa, viu Não é essa daqui Essa aqui, ó Vem Tá precisando de treliça? Tem também, viu Trabalhamos com treliça leve e pesada Vem Chapas búzios e lisas E toda a nossa linha de serralheria Tem também E sabe que tem também Um super sorteio De duas viagens No The Beach Resort Em Ponta Negra A partir de 50 reais, viu Vem pra Gacia Aço Seu parceiro forte Gacia Aço Seu parceiro forte É top de verdade, né Por falar na Gacia Tá chegando, né A Angelúcia Olá, telespectadores Do programa Magno de Caixa na TV A Gacia Aço Nesse mês de junho Está com muitas novidades E promoções E não podia ser diferente Todo mês de junho Nós estamos com a super promoção Em todas as nossas colunas E radies Então você tá esperando o quê? Ah, e sem falar Que a partir de 50 reais em compras Você recebe o cupom Pra Enche E concorre a um sorteio De duas diárias No The Beach Resort Em Ponta Negra Com direito a acompanhante Vem pra Gacia Aço Seu parceiro forte Top demais, gente Top demais, né A Angelúcia Né Essa parceria forte Meu patrão petrônio Né Angelúcia Fábrica de lajes Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu queria agradecer Pelo brinde, né E mandar um alô Pra os que ficarem em casa Na torcida Porque toda sexta É a torcida Com o programa Magno de Castro Meu esposo, Bruno Minha sogra Meus filhos Meus filhos Lourenço Lália Maju Minha amiguinha E as minhas A filha de Naldo Chiclete Fica sempre na torcida E é isso Fazer uma foto Deixa eu vir pra cá Fazer uma foto contigo Assistente aqui da Lene Parabéns Garcia Asso Seu parceiro forte Ligou, ganhou Essa sexta maravilhosa A Lene quer Fazer uma visita Pra tomar um cafezinho Viu Agora Vamos lá Nós três Eita Muito obrigado Viu pelo carinho Da audiência Saúde, paz E felicidade Chega o Japa Pra tomar esse café lá Agora vamos de alô Pra galera Porque aqui Tá recheado Viu, Lene E o meu WhatsApp ali Também tá Tá congestionado Instagram também A turma toda Compareceu Viu Apareceu aqui Tela azul Tá Daquele jeito Viu Programa maravilhoso Show Parabéns Para essa cantora Muito obrigada Lá em frente Tenha muito sucesso Abraço Do pessoal Aqui do bairro Silvio Bezerra De Melo Show Beijo Beijo meu povo Que Deus abençoe A vida de vocês Obrigada pelo carinho Dele né E dizer que o programa Tá show Só com gente boa Maravilha Maravilha Fica à vontade Viu, Lene Pra mandar alô Pra galera Quero de novo Mandar alô Pra minha turma Lá de Santa Luzia Minha cidade maravilhosa Turma do Quilombo Do Talhado Vazia Ouro Branco Rio Grande do Norte Em peso Que me segue Também Já está Já está aqui ligadinho Dando oportunidade Esses talentos Viu Alô Hoje está show Show de bola Viu Menina canta Viu Bem despachada Bem animada Adoro a gente assim Pois uma boa noite E sucesso sempre No seu lindo programa Grande abraço Da sua amiga Zé Finda Telerni Deixa eu mostrar aqui A elegância Da Zé Finda Telerni É em qual câmera É na Eita 849-9897-0901 Boa noite Magno de Castro Mande um alô Para minha mãe Santana E esposo dela Francisco Estamos acompanhando Todas as sextas-feiras Seu programa Boa noite A cantora canta Viu E encanta Obrigada E dança Dança Muito obrigada Meu povo Beijo para o meu pai Da minha ouvintura Que está aqui Marcando presença Boa noite Meu amor todinho Está ali Programa top Essa cantora É arretada Toda Oba Deixa eu mostrar aqui A nossa tela Espectadora A Jonara Mostra aqui A Jonara Souza Obrigado Viu Jonara Vamos fazer o Lene Show No programa 2 Com certeza Um replay Um bis Quero bis Inclusive Está vindo meu aniversário Da comunicação Em outubro Você já é a convidada Viu Olha Já tenho data Para voltar aqui Com o Raiz Novos E primeira mão No mês de outubro Obrigada São 14 anos No rádio, tv, revista Catálogos A nossa revista Circula em mais de 27 cidades Também na capital Seridó Trairi E é maravilha A primeira cantora Já está aqui Do aniversário Adivinhadíssima Além de show Agenda em outubro Já tenho data Marcada Outubro Alô Marisa Oi Magno Mande um alô Para os meus pais Francisca e Antônio Lá no Radir Pereira É a esposa do Mourinha Cadê Mourinha? Não veio hoje no programa? Valeu Mourinha A esposa dele A esposa do Mourinha Marísia Marísia 849-998-970901 Boa noite Me chama Auxiliadora Mande um alô Para a minha neta Tauane Mostra aqui a Tauane Tauane Cadê você? Olha ela Ao vivo No programa Magno de Castro Na TV Alô Diego Diao A galera, né? São muitas participações Fala meu amigo Mande um alô Para toda a galera Do Arizão Daniel Dantas E toda a família Sou fã do seu programa E aqui está um selfie, né? Olha aí, gente 849-9897-0901 São muitas participações, viu, Lene? Coisa boa Que maravilha É Terminamos o programa Aí eu Começo a responder a galera, né? Aí só paro lá no domingo Sério? Porque são muitas participações E eu gosto de falar Eu vi aqui que ele é passando aí E eu gosto de atender todo mundo, né? Então fica o sábado E o domingo Atendendo a galera Muito obrigado pela sua audiência Que maravilha E esse carinho desse povo Que a gente recebe Não tem dinheiro que pague isso, não Verdade Eu também costumo fazer isso Final de semana E eu respondo a todo mundo Minha gente Quando eu não vejo Não respondo de imediato Mas assim que dá Eu estou respondendo Boa noite Magno Estou ligadinha Parabéns O programa está maravilhoso, né? A Fernanda Fernanda Mostra ela Beijo, Fernanda Então é isso Olha que linda Que sorrisão Então é isso A gente finaliza o programa E eu fico atendendo, né? Mandando as mensagens Aí vai até o domingo Obrigado pelo carinho, né? Eu faço questão Que maravilha De mandar Abraço pra todo mundo E essa turma de casa, hein? O que é que eles acharam do suspense? Foi notícia aí, viu? Nas redes sociais Foi Eu só divulguei É só, né? Botei um ponto de interrogação No seu rostinho E as pessoas confundindo você com Elô A cantora do Forró dos Três Foi sucesso total Não foi Elô, mas foi Lênin Show? Tá tudo certo? Olha aí Casalzinho vindo aqui assistindo Magno de Castro Quer participar dos sorteios Zé Ferreira e Maria Irene Olha aí, gente Que casal lindo Olha aí Acompanhando o nosso programa Certo? Maravilha, né, Lênin? Não é Agora deixa eu convidar aqui Seu pai, né? Pra ele Dançar aqui Essa última Conosco, né? Painho Dá minha aventura Ao nome dele Parabéns, Mato Parabéns, Lênin Sua voz é perfeita, viu? Muito obrigada Eu preciso de voz assim Feminina Que alegre, animada Parabéns de verdade Obrigada, meu querido Obrigada Mostrar aqui Professor de dança, não é isso? Eita Professor de dança Já te parabenizando Pela sua alegria, né? Muito obrigada Já segue lá Arroba Lênin Show oficial Olha aí Quando eu estiver por cá Pelo RN Quero vocês pertinho de mim Magno de Castro Magno de Castro Mande um alô Para meu esposo Ellison E meu filho Rafael Estamos assistindo aqui De Parelhas Me chamo Aline Eu tô cantando aqui Não tô nem lendo mais Vamos lá Mostrou aqui O garotinho Que mandou um abraço Pra Lênin, né? Fazendo sucesso aí Até para os Os pajinhos, né Lênin? Aqui vai, João Vitor João Vitor Beijo, João Vitor Te achou a coisa mais linda Olha aqui, ó Boa noite, meu amigo Magno de Castro Manda um alô aqui Pra nós aqui Mariana de Mara Em Parque Dourado 1 Aqui tá chovendo E aí? Tá chovendo também? Aqui tá chovendo, tá? Tá chovendo Eu acabei de ver Fui lá fora, tá chovendo Olha aí, tá chovendo também aqui Muito Olha aí Ele fez um selfie aqui da Lênin Minha gente Vocês podem aproveitar E já me marcar Nesse selfie Que eu tô repostando tudo, viu? Agora Eu quero que o seu pai Fique aqui do seu ladinho Chega, paiinho Porque você vai cantar Pro seu rei A partir de agora Qual o nome dele? Damion Ventura Meu amor Todinho tá aqui Olha aí, gente Minha mãezinha não tá mais aqui Mas ele tá sempre cuidando Sempre que eu tô viajando Ele tá comigo Pertinho Isso é maravilhoso Estamos finalizando esse programa Mas esse programa, gente E todos os nossos programas É diversão É alegria É emoção Certo? E na medida do possível A gente manda abraço Pra galera Tem programa aqui Que fecha 700 mensagens 900 mensagens Que maravilha Mas a gente agradece a todos Tá bom? Saúde, paz, felicidades E volte sempre Principalmente no nosso Universário de comunicação Em outubro Você é minha convidada Se Deus quiser Quero muito agradecer O espaço Primeiramente A oportunidade E a Deus Que ele é perfeito Comigo o tempo todo Agradecer o convite Agradecer a turma toda Da Cines TV Quero voltar de novo Viu? Vocês estão aí Gente Obrigada, Magno Deus abençoe Se Deus permitir Estaremos próxima Sexta-feira Ao vivo Na Cines TV Vamos de música Leni Show Nesse climinha De São João Já vou fazer aqui Um arrasta-pezinho gostoso Pra vocês que estão aí em casa Cuida, menino Fica aqui, pai Leni Show Fazendo tudo ao vivo De Santa Luzia Do Quilombo do Talhado Pro mundo A melhor época do ano Chegou E vamos dançar Bora, pai Assim, ó Enquanto os aqui ouvem Os olhos eram de fé Enrola Quanto ela é mitos Amou aquela mulher Quantos homens Eram de inverno Outros verão Outros caindo Seguro no solo Da minha mão Disserme não Entre cabeças Apontado o esforão A folha do nome Toque O medo da solidão Vem dentro Meu companheiro Desamando o tocador Cuida, menino E desembarca No primeiro a surgir Do meu amor É quando o vento Se acorde a cabeleira E a trança toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando por um Por um Por dois Por três Por quatro Seis Magno de Castro Na TV Cuida, menino É lindo show É lindo show Seguro no solo É quando o vento secode a cabeleira E a trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o siqueira Pra poder mostrar os câmeras, né? É quando o vento secode a cabeleira E a trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o coro O arrasta-paz e gostoso Meu povo de casa, obrigada pelo carinho E a turma de Santa Luzia